Se você quer ser o melhor, não precisa ser diferente, mas seja excelente. É com essa frase que eu desejo a você um bom dia, que eu começo o Tudo Posso de hoje, desejando que a sua sexta-feira seja realmente excelente, seja fantástica e procure fazer sempre o melhor. Vamos juntos então? Até as 11h30 eu quero você comigo aqui na Rio de Família de Televisão e eu garanto que o programa de hoje está incrível, é uma forma da gente já dar as boas-vindas para o fim de semana que está chegando, amanhã é sábado, depois é domingo, ou coisa boa, né? É tempo de descansar, de curtir a família, mas tem muita coisa para acontecer por hoje. Então vamos juntos e juntos mesmo, porque eu quero que você participe através do nosso WhatsApp e hoje você pode participar de duas formas. A primeira, tradicional, mandando recadinho, as suas perguntas para nós apresentadores. Aliás, eu estou sozinho hoje de novo, né? Maria Cândida está se recuperando de uma conjuntivite, né? Saúde para a Maria, segunda-feira, se Deus quiser, ela vai estar de volta. Mas pode mandar recadinho para mim, mandar recado para os nossos convidados sobre as nossas entrevistas, as suas dúvidas, os seus questionamentos. E uma outra forma de participar é mandando a sua foto, homenageando o papai, o paizão aí de casa. É justamente isso. No próximo domingo, todos nós vamos comemorar o Dia dos Pais, então tudo posso abrir espaço para que você aí de casa, você de todo o Brasil, também conosco, preste homenagem a esses homens fantásticos. Manda através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 944 94 5023, a foto do seu paizão. Mas, ó, manda completo, tá? Manda a foto, os nomes, a cidade, o local de onde você está falando, informação completa. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar aqui no Tudo Posto de hoje, no decorrer de todo o programa, homenagem a todos os pais do Brasil inteiro. No programa de hoje, nós vamos falar sobre Herpes Zoster, também conhecida popularmente como cobreiro. É uma infecção viral que provoca vesículas na pele e geralmente é acompanhada de dor intensa. É preocupante, infelizmente muitas pessoas sofrem com esse mal e você daqui a pouquinho vai tirar dúvidas com um especialista. Nós também vamos receber o jornalista, o Leandro Léo Lima, que vai contar tudo o que tem acontecido no mundo da televisão. Se você tem pergunta, de novo eu falo, né? É só mandar pra gente o WhatsApp, 0 operadora 11, porque a gente está em São Paulo, 944-945023. Daqui a pouco o Leandro está aqui com a gente. E o aleitamento materno é uma forma de reforçar o elo afetivo entre mãe e filho. O leite materno é um alimento completo e suas vantagens nutricionais e imunológicas são indiscutíveis. No programa de hoje nós vamos também conversar com a consultora em aleitamento materno, a Daniela Jafete, pra tirar todas as dúvidas. Aliás, durante toda essa semana está rolando essa campanha aqui, ó. Defensores da amamentação. Eu convido o nome e você do Brasil inteiro a postar uma foto, postar uma frase nas suas redes sociais e marca um hashtag ali, ó. Sou defensor da amamentação. Como que é? A frase mesmo, Daniela? É isso? Defensores? Como que é? Defensores da amamentação. É isso. Prontinho, ó. Hashtag, né? Aquele joguinho da velha. Defensores da amamentação. Isso vai viralizar e é uma forma da gente contagiar o Brasil inteiro com essa mensagem muito importante. Daqui a pouco você confere todos os detalhes. E você já sabe o que preparar pra família nesse dia dos pais? A nossa kituteira favorita, a Yo-Yo, vai ensinar você aí de casa a preparar um delicioso kiste de verão. Uma delícia super rápida de fazer. Olha que bonita a apresentação, gente. Olha que bacaninha. Eba! Aliás, não só pro dia dos pais não, né? Dá pra comer a qualquer hora. Mas agora a gente acompanha a previsão do tempo pra esta sexta-feira. Pra todo o Brasil, é só rodar informações com o Climatempo. Grande parte do Brasil ainda fica sem chuva até o final da primeira quinzena de agosto. A massa seca está funcionando como um bloqueio ao avanço de frentes frias pelo país. Nesta sexta-feira, mais uma frente fria chega ao Uruguai e fica bloqueada. A previsão é de pancadas de chuva com raio só no centro-sul gaúcho. E ainda assim não há risco de temporais. A secura do ar vai aumentar nesta sexta-feira. Nesta área entre o Centro-Oeste, São Paulo, Minas Gerais, interior do Maranhão do Piauí, Tocantins e o sul do Pará, a umidade do ar pode ficar abaixo de 20% nas horas mais quentes do dia, deixando cidades em alerta. E além disso, o calor fica perto de 40 graus entre o Tocantins e o sul do Pará. Só há previsão de chuva rápida do norte do Espírito Santo até a região de Natal e algumas pancadas de chuva acontecem entre o Amapá e o norte do Amazonas. A mínima prevista é de 11 graus em Brasília, 16 em São Paulo, máxima de 26 graus em Porto Alegre e em Salvador e a temperatura chega aos 37 graus em Cuiabá. Calorão danado, hein, gente? Nada de esquecer da hidratação. Mas vamos de informação agora, vamos de notícia. E o problema que está afetando aí os trabalhadores do Estado de São Paulo já há pelo menos um mês, né? Os funcionários administrativos do INSS estão completando hoje, exatamente hoje, um mês de greve no Estado de São Paulo. Os 264 postos do Instituto deixaram de atender 257.256 segurados entre os dias 7 de julho e ontem. O balanço leva em consideração o número de postos fechados, os que estão funcionando parcialmente e a média de atendimento de 144 pessoas por dia nessas unidades. Portanto, com a greve, cerca de 31% dos atendimentos marcados não foram feitas, não foram realizados, né? E das 264 agências, aproximadamente 50% estão com funcionamento parcial e 14% estão com as portas fechadas. A greve é um direito garantido por lei, isso é claro, né? O problema é que a corda sempre arrebenta para o lado do mais fraco, do trabalhador, que precisa justamente entrar com o pedido no INSS. E essa paralisação dos servidores afeta principalmente os atendimentos na perícia médica para concessão do auxílio-doença, que é aquele benefício pago ao segurado que fica mais de 15 dias afastado do trabalho por conta de acidente de trabalho ou de uma doença. E para marcar uma data, só quatro dos 29 postos da capital têm agenda aberta e a data mais próxima agora é para o dia 22 de setembro. A espera mínima é de nada menos de 46 dias. Realmente corta arrebentando para o lado mais fraco. Aqui sim a gente tem que fazer panelaço, sem dúvida alguma também, né? Para ver se resolve essa situação de uma vez por todas. E a Receita Federal vai abrir na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. E desta vez vai incluir 1.742.112 contribuintes, totalizando mais de 2,1 bilhões de reais a serem repassados a esses contribuintes. Nesse lote de segunda-feira também vai ser anunciado a restituição para aqueles que estavam na malha fina entre os exercícios de 2008 e 2014. Para quem está esperando então uma graninha extra agora, nesse final de ano apertado, nesse tempo de crise, vale a pena consultar então segunda-feira a partir das 9 horas para verificar se você está incluído nesse terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Vamos agora então para um intervalo, porque no próximo bloco... Ah não, não tem intervalo não, verdade, verdade, gente, é isso aí, eu estou esquecendo aqui, 0 operadora 11 944 94 5023, esse é o nosso WhatsApp para você participar, mandar perguntinhas para os nossos convidados e também mandar foto, manda foto homenageando o seu papai. Desde ontem já tem muita gente mandando foto, é isso Maurício, é o que a gente vai conferir agora? É isso mesmo, bom dia Rafael, bom dia a você que está em casa, está muito legal esse lance de interatividade, né Rafa? Bem bacana, eu gosto, eu gosto. E muita gente mandou foto, inclusive, aproveitar aqui e convidar você, manda o WhatsApp com a foto do seu pai, aí você manda a cidade, manda mensagem para ele, que a gente vai fazer uma homenagem. Então eu vou começar com a primeira foto que chegou, pode pôr na tela, se puder, é a Uélita da Silva que mandou essa foto, esse é o papai dela, está vendo aí Rafa? Ela diz o seguinte, ser pai é sorrir, chorar, sofrer, gargalhar, ser filho é agradecer todos os dias a oportunidade de ter um pai como você, a Uélita e o Júnior, legal né? Bacana, parabéns, parabéns a esse paizão aí. A foto número 2, pode entrar também, quem mandou foi o Vander Ilson, sabe de onde ele é Rafa? Da onde? Ere, Ere, lá no Ceará. O nome do pai dele aí é o Cândido, e a mensagem que ele manda, ele agradece pelo pai dele compartilhar os melhores momentos da vida dele, né? E que apesar da distância, ele ama muito o papai. Muito legal, né? Longe também, esse cara. É, para pai, para mãe, né? Para esses laços familiares, realmente não tem distância, né? Aliás, aproveite então, né? Você que tem o papai longe de você aí, né? Não importa onde esteja, no Brasil, qualquer parte do mundo, manda o WhatsApp para a gente, 0-11-944-94-5023. Tem mais um? Tem mais um. Quem mandou? A Raimundinha, que sempre participa. Olha o papai da Raimundinha. Do nosso programa. Ela mandou a foto do pai dele, que está ali com o pai dela, confortável ali, né? Na rede, tranquilão. Ela não mandou o nome dele, mas ela falou que ela é de Gijoca. É isso aí. Beijo para a Raimundinha, para o pai dela, né? Lembrar que domingo é dia dos pais. Abraça o seu papai. Você vai fazer isso, né, Rafa? Com certeza, vou fazer isso. Vou fazer isso. Na verdade, assim, nesse domingo agora, infelizmente, eu não vou estar com meu pai. Eu vou estar em outro extremo. Eu tenho que ir para a praia, tenho um compromisso na praia. Vou ter que descer para a Bertioga. Olha que sacrifício, né? Mas com certeza eu vou ligar para o meu pai, deixar um grande abraço para ele, sem dúvida alguma. E na próxima semana estaremos juntos novamente. Mas agora vamos para o intervalo. Enquanto isso, você aproveita, pode mandar sua mensagem para cá, sua foto com o seu pai, 011-944-945023. E no próximo bloco, aí sim, nós vamos falar de uma doença que, embora não ofereça risco de morte, pode causar dores insuportáveis. Herpes Zoster. E também vamos bater um papo com o jornalista Leandro Léo Lima, do site RD1, ele que vai contar tudo o que tem acontecido no mundo da televisão. Ainda hoje, vamos falar sobre a importância do aleitamento materno e tem a quiche, a quiche de verão, que a Ioiô vai preparar para a gente. A gente já volta. Ainda hoje, vamos falar sobre a importância do aleitamento materno e tem a quiche de